Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Olá você que acaba de se conectar com Piuí na TV Através da tvpiuí.com.br Através da TV Piuí No Facebook ou no Youtube Ou na TV Piuí Via WhatsApp, estamos aí E seja bem-vindo a Cidade Carim Roda aí o Institucional da Cidade Carim Uma das cidades mais bonitas E prósperas de Minas Gerais Roda aí 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 Amém. 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 Muito bem, eu estou falando, eu estou falando. Piuí é Piuí, vem para cá. E bom, mas eu quero começar hoje agradecendo a gentileza, né? Aqueles agraciados com o prêmio Jovem Profissional que na semana passada publicaram esta carta aberta no Alto São Francisco, agradecendo o Piuí na TV, né? E há outros também que nos enviaram mensagens, que telefonaram, enviaram cartões e até flores para nós, né? E tudo isso em agradecimento por terem sido agraciados com o prêmio Jovem Profissional. Mas eu quero dizer que nós não fizemos nada, não fizemos campanha e nem torcemos os resultados para ninguém. O que aconteceu foi que a cidade reconheceu o mérito de cada um deles, o merecimento de vocês e a comunidade foi lá e assinou embaixo. Vocês foram incluídos na relação de premiados porque a comunidade pinhoense reconheceu o valor e a importância da sua atuação no mercado pinhoense. foi lá e, pum, carimbou o seu passaporte para o futuro e para o sucesso. Seja você um jovem empresário, um jovem profissional liberal, um jovem ruralista ou um jovem prestador de serviço, você foi reconhecido pela sua gente, pelo seu povo, pela sua cidade. Portanto, parabéns e vamos seguindo. Agora, ouvindo mais alguns depoimentos de pinhoenses boas cabeças, pinhoenses formadores de opinião sobre a importância desse prêmio Jovem Profissional criado pelo Piuí na TV. Roda lá! Com certeza é um projeto muito bacana. Os jovens precisam de apoio, de incentivo. É uma coisa maravilhosa. Eu apoio esse projeto e podem contar comigo, viu? É extremamente importante essa premiação, esse reconhecimento dessa força jovem, principalmente no nosso município, uma força inovadora. É de fundamental relevância essa atitude que o Piuí na TV está tendo. Grande oportunidade de destacar o trabalho desses jovens empreendedores. Acho que a iniciativa é muito válida, como sempre valorizando a nossa cidade, né? Cidade de Piuí, né? Toda a região. Eu creio que é de muito bom uso e espero que sirva para estimular cada vez mais iniciativas como essa dos nossos jovens, né? Tomar consciência de que eles precisam ser cada vez mais responsáveis. Eu acho uma ideia muito boa e temos que valorizar o jovem, né? No momento que o Brasil está passando, então a esperança nossa é o jovem. E vai renovar o mercado ajudando a nossa economia. Então é uma coisa que acredito que a nossa Piuí toda vai apoiar e vai bater palmas, porque verdadeiramente merece. Bom, então é isso aí. Como sempre a sociedade Piuí, essa comunidade Piuí assumiu essa parceria, esse apoio ao Piuí na TV, nessa homenagem à juventude trabalhadora de Piuí. Essa juventude que serve de exemplo para o jovem que ainda está em dúvida, que ainda não encontrou o seu caminho. E lembrando também que o PTV estará apresentando os homenageados com o Prêmio Jovem Profissional agora, no mês de outubro, em data que será devidamente comunicada através da mídia Piuí, que aliás está dando o maior apoio e está sendo o suporte do PTV, essa mídia parceira do PTV, nessa produção do Prêmio. Só essa semana nós tivemos a honra de falar desse assunto em entrevista na Rádio Piuí FM com o Henrique Gabriel, na Rádio Ondoeste com a Roseli Amorim, na Rádio Comunitária com o Jonathan Tavares, além de uma entrevista recente ao nosso glorioso e quase centenário Alto São Francisco. E sem esquecer esse apoio maciço e valiosíssimo da opinião pública Piuíense. Portanto, o PTV só tem a agradecer pelo companheirismo, pela solidariedade e essa parceria. Muito obrigado a todos! Vai valorizar o jovem profissional que está começando agora, vai inclusive incentivar. É importante também investir na questão da educação empreendedora, cooperativista, financeira. Promoção é um impulso para todos os jovens que estão começando aí na cidade de Piuí, na cidade de Carinha ou na região também. Acho que é um incentivo muito importante, sim, no início da carreira. Então, é uma iniciativa muito importante que vai incentivar os jovens a procurarem o primeiro emprego. Interessante e viável, até porque eu posso dizer que na minha classe, né, que é de advogados, a gente está vendo muito menino aí de 23, 24 anos se destacando. É importantíssimo valorizar eles, porque eles trazem essas novas ideias, novos produtos, novos serviços que a gente nem conhece. Ela motiva os novos empresários, os novos estudantes, as pessoas que estão vindo para ocupar o que a sociedade precisa no futuro. Nós temos que incentivar os jovens e valorizar o trabalho deles. É muito importante isso. Parabéns pela atitude e iniciativa. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Filminha TV Seu sonho é viver em um lugar tranquilo, com muito espaço e pagando bem pouco por isso? Então, seu lugar é no loteamento Alvorada. Lotes a partir de 39 mil reais. Isso mesmo, 39 mil reais com água, luz, asfalto e rede de esgoto. E o melhor, próximo a supermercados, escolas, hospital e perto de tudo que sua família precisa. Loteamento Alvorada. Seu sonho bem perto. Construtora Rinco. 037-999-55-4208. Bom, e muito bem, viu? E é festa atrás de festa. E festa é muito bom, né? Para esquecer a crise. Então, anota que nos dias 13, 14 e 15 de outubro, acontece no PTC Campestre, a mega festa dos 34 anos da Rádio 104 FM. A nossa querida Piuí FM. E como sempre, né? Aliás, você está vendo aqui imagens de edições passadas da festa da 104. Mas como sempre, para esse ano, o diretor Leandro Goulart, com a sua equipe de comunicadores, estão preparando um verdadeiro festival de atrações que vai balançar a cidade carinha. E, bom, mas para falar de tudo que a 104 vai aprontar no PTC Campestre, ninguém melhor do que eles, os donos da festa. Então, com a palavra, o time de comunicadores da 104. Vamos lá, conta aí, moçada. Oi, gente! Olha só quem está aqui, gente. De carne e osso, coração batendo. Iraxá Felipe, bom dia! Bom dia, Lele! Estamos aqui para convidar todo mundo para a festa de aniversário da mais legal 34 anos, viu, gente? Exatamente, gente. 34 anos de muito sucesso, 104 FM. Tudo feito com muito carinho para vocês, né? E olha só, as atrações, dias 13, 14 e 15 de outubro. Dia 13 tem eles. Henrique, Diego, ai, meu coração. Dia 14 tem Denis e Jay. E dia 15 tem quem, Ira? Marília Mendonça, Letícia Lise. Isso é importante. Gente, olha, estará imperdível. Eu quero ver todo mundo lá. E olha só, está pensando o quê? Está achando que é só isso? Não! Terão muitas atrações nos camarotes, inclusive o camarote, escarpas, exatamente. Esse terão aí, ilusionais, Samara, Vóquer, Dazo. Tem também... Todo mundo, gente! Letícia, tem uma praça de alimentação maravilhosa para o pessoal. E outra coisa que é muito bacana, Letícia, que a gente está fazendo com todo carinho para o pessoal, viu, gente? Então, está todo mundo convidado. Participe você também desta festa incrível, que já se tornou uma festa tradicional todos os anos aqui na 104 FM. Nós comemoramos junto com vocês aí do outro lado. O Lely, gente, é importante aí, chamo a galera, namorados, amigos aí, organizam um avan, um ônibus e ó... Vem todo mundo! Beijo! Bom, pessoal, e para este ano, a 104 FM preparou uma festa totalmente diferente, né, do que você já está acostumado. Os shows acontecerão nos três dias, né, e serão shows todas as noites, com bandas completas. Então, um evento imperdível, uma estrutura totalmente diferente do que você já está acostumado. Então, essa festa de 34 anos da 104 FM vem com tudo. E é claro que a gente espera você lá. E o Denis estava empolgado, soltou sua predileta e ela tirou o salto. Festa de aniversário da 104 FM, 34 anos. Mais um grande evento que você não pode perder. É isso aí, gente. Não perca, viu? É uma mega festa com uma mega estrutura, grandes shows. Vamos fazer um convite aqui para o pessoal de Piuí, toda a região, que é Centro-Oeste, Sul de Minas. É uma festa imperdível. Shows aí a partir do dia 13 de outubro. Então, tem shows sexta-feira, dia 13, sábado, dia 14 e dia 15 também. Tá? Grandes shows, grandes espetáculos. É a 104 FM arrebentando mais uma vez. É mais um super aniversário de 34 anos. Agora são 34 anos de sucesso total, viu? A 104 FM, 34 anos de sucesso total. Então, venha. O convite está feito. Piuí, Cidades Vizinhas, Centro-Oeste, Sul de Minas. Aguardamos vocês de braços abertos. Vamos fazer um grande evento, uma grande festa. Olá, amigos do PTV, bem-vindos a 104 FM. Pois é, gente. O PTV está aqui para nos ajudar, convidar todo mundo para o nosso 34º aniversário. São 34 anos de muito trabalho, muita diversão, música boa, informação com seriedade de Piuí, da região, do Brasil e do mundo. Entretenimento e muita interação. E vamos comemorar tudo isso em grande estilo. A nossa festa será nos dias 13, 14 e 15 de outubro, na Semana do Saco Cheio, no PDC Campestre. Então, você de Piuí, de toda a região, é nosso convidado especial. Até porque você, até porque são vocês a principal razão do nosso sucesso. Um grande abraço e até lá na festa. Fiquem com Deus. Saúde e paz. É isso aí, galera. Vem para a festa de 34 anos da Rádio 104 FM, a mais legal. Está chegando a hora, hein? Vem com a gente curtir aí três noites de muita festa bacana. A 104 comemorando aí seus 34 anos. Showzás com Henrique e Diego. Tem também, né, Denis DJ no sábado. Domingão, Marília Mendonça. São um dos shows mais agitados, mais embalados aí de todos os tempos. Vem com a gente, vem curtir aí o aniversário da 104 FM. E além disso, tem também o Super Camarote. Tem DJ Dazo. Tem Ilusionais. Tem DJ Samara e Voker também para agitar no Camarote aí nas noites da festa de 34 anos da mais legal. E para você que ainda não adquiriu o seu ingresso, adquira logo o seu ingresso para você curtir esta festa com a gente. Em Arcos, você pode comprar o seu na Vixlu, em Paim, na Paim Céu, aqui em Piuí, no Boticário e também no Posto Petroquale. Em Pimenta, na Drogueli. E também à venda em Capitólio, na Boutique Fancy. Divinópolis, Hangar, Music Bar. Em Passos, na Arquitetura e Eventos. Não fique fora dessa. Festa dos 34 anos da 104 FM, a rádio mais legal. Vem com a gente. É isso mesmo. Estou aqui também para convidar você para a festa de aniversário de 34 anos da 104 FM, a rádio mais legal. Te encontro lá. E quando se der conta já passou. Quando olhar para trás já foi embora. Que com a gente. Para vir prestigiar a cidade de carinho. Para vir prestigiar a nossa festa. A nossa festa mudou. Essa edição conta com três dias de festa. Três shows. Shows completos com banda. No dia 13, a dupla que está bombando em todo o Brasil. Que é Henrique Diego. E também vai ter grandes atrações também no camarote. Com grandes nomes da música eletrônica. E no sábado, dia 14, um dos maiores DJs e produtores de funk do país. Dennis DJ. Dennis DJ, para quem não conhece. Ele está bombando em todas as paradas. É o mais requisitado no showbiz. E você vai curtir um show eletrizante com ele. E no domingo, para fechar a nossa festa. Tem ela que é a maior estrela da música sertaneja. Marília Mendonça. E dispensa qualquer apresentação. E também, todas as noites, camarote escarpas folia. Com uma mega estrutura. E claro, para a festa ficar melhor ainda. A gente espera você que está assistindo a gente aqui no Piuí na TV. Para estar abrilhantando ainda mais. Esse evento que promete sacudir toda a região. Um abraço e vejo vocês no nosso show de 34 anos. Até lá. Melhores da Cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Casa do Barbante e Aviamentos. Linhas e barbantes para tricô, crochê e artesanato. Osara, moda feminina e masculina. Charme e elegância para todos os estilos. Glamour Acessórios. O detalhe que faz brilhar. Clínica Veterinária Paraíso Animal. Tratamento VIP para o amigo de estimação. Ótica Objetiva. Veja a vida com bons óculos. Melhores da Cidade. Daqui a pouco tem mais. Filme na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Filme na TV. Muito bem. Agora, olha só. Aconteceu nos últimos dias 16 e 17, aqui em Pinhuí, o Congresso Diocesano 2017, organizado pelo Grupo de Renovação Carismática Católica da Diocese de Luz, que contou, inclusive, com a presença do Bispo de Luz, Dom José Aristeu Vieira, e de grupos de oração visitantes de várias cidades da Diocese. O encontro aconteceu na quadra de esportes da Sociedade São Vicente Paulo, reunindo centenas de pessoas, participantes, com destaque para a presença maciça do público jovem. E se estendeu por aproximadamente 15 horas nos dois dias, dedicadas à reflexão católica e à confraternização, dentro de uma boa programação de palestras, momentos de oração, missas, shows, intervalos de recreação e lazer. E, a pedido do Pioí na TV, organizadores, alguns organizadores do Congresso e frequentadores, participantes, avaliaram os resultados desse encontro para os participantes e para o catolicismo Pioíense. Vamos ver. Olha, Silas, foi assim, surpreendeu as expectativas, né? Porque valeu muito a pena esse Congresso. É a primeira vez um marco muito importante na nossa cidade. Nunca tinha acontecido, né? Na cidade de Pioí, esse Congresso de Ocesano. A gente havia participado em várias outras cidades. Mas aqui, particularmente, eu achei que a alegria foi contagiante. E a alegria, verdadeiramente, é uma marca registrada da renovação crismática católica. A gente teve um público de mais de 400 pessoas. A quadra de São Vicente ficou repleta de pessoas muito alegres, jovens, né? Pessoas maduras, crianças. Inclusive, teve um congressinho à parte. Então, foi, assim, verdadeiramente muito bacana. Particularmente, para mim, foi o momento de reavivar a fé. Eu, como serva de grupo de oração, às vezes, nós não temos muita oportunidade de estar saindo fora para buscar espiritualidade, formação, como é o meu caso. Então, particularmente, para mim, foi muito bom a gente reabastece. A fé da gente é revigorada, a confiança é aumentada. Dá, assim, um ânimo novo para a gente prosseguir na caminhada. E eu acredito que essa opinião foi uma opinião, assim, unânime, né? Conversei com algumas pessoas que participaram, pessoas que sentaram do meu lado, pessoas que eu vi outros dias. E todos falaram que foi muito bom, que querem, a partir desse congresso, começar a buscar um grupo de oração. Porque é um dos objetivos, né? O congresso é isso. Ele vem despertar também a pessoa para uma caminhada na renovação crismática. E essa caminhada se faz através de um grupo de oração. E fortalece, com certeza, a nossa religião católica, o catolicismo em Piuí. Prova disso é que nós tivemos o aval dos padres, na pessoa, primeiramente, do nosso bispo, Dom Alisteu, que esteve conosco lá no sábado, deixando a mensagem dele, com a simpatia que lhe é peculiar, né? Nós tivemos a celebração no sábado com o padre Antônio, paroco da Igreja Santo Antônio, que também deu o seu recado, deu o seu apoio à renovação. E no domingo, com o fechamento da celebração eucarística, às 11h30, o padre Daniel, da paróquia Nossa Senhora do Livramento, não mediu esforços para estar concelebrando com o padre Paulo, que ele é o coordenador diocesano da renovação crismática católica. E, principalmente, para muitas pessoas que ainda não conhecem o grupo de oração, participaram do congresso e viram a espiritualidade da renovação crismática católica. Eu acho que, a partir daí, o catolicismo, sim, ele é fortalecido na nossa cidade. A fé é revigorada, um momento muito especial para a Piuí. Então, o congresso diocesano foi uma bênção. Nós percebemos, assim, a participação de todas as pessoas. Nós tivemos a presença de mais de 400 outras pessoas. E a gente percebeu como que a fé das pessoas era fortalecida nesse momento, nos momentos de animação, nos momentos de adoração, como que as pessoas estavam, assim mesmo, participando de coração. Foi muito bacana perceber nas celebrações eucarísticas, nos momentos mesmo de pregação, como que as pessoas estavam atentas, como que elas estavam sedentas, de receber mesmo aquelas palavras que estavam sendo ditas, aquelas palavras que estavam sendo pregadas. Os pregadores que vieram da Arquidiocese de Mariana, extremamente certos e, assim, muito agradáveis nas suas palavras, né? A gente percebia as pessoas, assim, bebendo mesmo daquela graça. O show da Regina Aragão, né? Que aconteceu no sábado à noite, muito ungido, muito divertido. Ela levou todo mundo para si, trouxe as pessoas a participarem mesmo. A pessoa afastou as cadeiras e eles dançaram, e eles viveram ali momentos muito bacanas. Ela também, a Regina, pregou, né? No domingo, trouxe uma mensagem muito bonita de Maria, né? A mãe de Jesus. E a gente percebia as pessoas recebendo, né? Essa palavra, assim, com muito carinho. A presença dos padres conosco foi, assim, de grande valia. Nós sentimos o quanto eles têm importante, né? Esse nosso movimento da renovação carismática católica, né? Nós percebemos a presença do bispo conosco também, que foi uma bênção, que fez a sua fala, não celebrou conosco, mas a presença dele já é reconfortante, já nos traz um sentido, assim, eu estou com vocês, nós vamos juntos, né? Isso foi muito bacana. A nossa coordenadora, Luziane, da cidade de Abaieté, né? Ela veio, ela esteve conosco todos os dias, e, assim, ela ficou encantada em perceber a organização, em perceber o movimento ali que estava acontecendo, e, graças a Deus, tudo ocorreu como orquestra. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença. A Rádio das Grandes Promoções, vem com tudo. Vem com oitenta e sete FM, onde tá bom demais. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Filmi na TV Música Bom, muito bem. E vamos a uma boa notícia, importante para a população pinhoés, pelo menos para aquele cidadão consciente que se preocupa com o desenvolvimento social da comunidade. Na quarta-feira passada, 27 de setembro, como havia sido programado, a Câmara Municipal de Pinhoí realizou a audiência pública que deu início à etapa final de tramitação do projeto de lei 04-2017. Um projeto de lei muito importante que vai resultar em um novo Código de Posturas do município de Pinhoí. Infelizmente, apesar da importância do assunto e de todo o esforço do presidente da Câmara, o Fernando Detetive, que nos últimos dias fez repetidos convites à população através da mídia, O Pioí esteve ausente desse momento decisivo para a vida comunitária. Não mais que 20 ou 30 pessoas compareceram à sessão. E quem esteve lá teve a oportunidade de participar fazendo críticas e oferecendo sugestões. A sessão da quarta-feira abriu a última etapa de discussões sobre o texto do novo Código de Posturas, antes dele seguir para a redação final. Durante a audiência, o PTV ouviu autoridades e colaboradores do novo Código sobre a importância dessa participação popular nesse processo de elaboração. A Câmara teve essa iniciativa porque o Código de Posturas é datado de 99 e é uma bela iniciativa da Câmara, é um processo democrático que está ouvindo a sociedade para ver os anseios da população. Mas o Código de Posturas é uma bela iniciativa e está sendo democrático, ouvindo todos os setores da sociedade, seja no comércio, seja em obras, seja em higiene da cidade. Então, é aprovado 100%. A reivindicação já da Associação Comercial, há alguns anos, né, que a Câmara pudesse fazer essa reformulação do Código de Postura. E a gente, assim, fica muito grato porque o Fernando foi o, né, nos atendeu, né, nos procurou para que a Associação fizesse parte aí dessas novas sugestões e ideias, né. Fizemos uma comissão, inclusive, dos empresários e comerciantes da cidade e dessa comissão surgiu várias sugestões para acrescentar, algumas sugestões para tirar, né, alguns itens que a gente achava que também estava indo contra, né, o comércio. E, então, assim, está sendo um, a Câmara está aberta, né, a essas sugestões. Então, que o empresário, que o comerciante venha, né, e faça as suas reivindicações, suas sugestões, que se puderem ser aceitas, serão, com certeza, porque a Câmara está trabalhando para isso. E a Associação Comercial está empenhada também, né, nessa reformulação aí do novo Código de Postura do município. É de fundamental importância a participação da comunidade, né. A gente está usando esse, essa maneira de estar contando com a participação das pessoas, não só no Código de Postura, também outros projetos que estão em pauta aí. Então, isso vem nos ajudar, vem acrescentar ao nosso projeto o desejo da população. E, com certeza, aí sai um projeto mais e bem elaborado, né, com a participação de pessoas que têm conhecimento técnico que a gente não tem. Então, isso aí é de fundamental importância. A gente tem mais é que agradecer a todos. Pois é, é bom lembrar que o Código de Posturas é uma das principais leis que organizam a vida das pessoas dentro da comunidade. É uma lei fundamental que regula as medidas de polícia administrativa, de higiene, ordem pública, de funcionamento do comércio, da indústria, da prestação de serviços, comércio ambulante, uso do solo, uso das áreas públicas, o sossego público, enfim. O Código de Posturas é uma espécie de manual do bom comportamento e do bom funcionamento comunitário. Lembrando que quem compareceu à sessão pode apresentar suas ideias e, democraticamente, defender seus pontos de vista e sugestões. E até o dia 16 de outubro, qualquer cidadão ainda pode oferecer a sua contribuição ao novo Código de Posturas na cidade. O tratamento com o Fernando, ele está trabalhando o dia todo, igual você mesmo disse, esforçando sobre o Código de Postura, aceitando sugestões, críticas. Nós temos até 16 de outubro e quem quiser participar, ligar, passar pelo e-mail, ouvir até a Câmara aqui com sugestões, para a gente colocar nesse plano, que será bem-vindo para a sociedade, que está precisando de muito. É uma iniciativa muito interessante do Fernando, não só dele, mas de todos os vereadores, porque ele incentiva a população em participar. A audiência pública é muito importante no processo democrático que temos na cidade e é de interesse da população, então eu creio que a população deve participar e não ser omissa quanto a esse, não só esse projeto de lei, mas quanto a todos os projetos de lei. Que vierem futuramente. Que a hora certa é na audiência pública, para todo mundo estar participando, para depois estar ajudando a implantar também, a cumprir as leis, e para estar dando ideia de como elaborar esse projeto do projeto de Código de Postura. Então, eu acho que hoje era a hora certa, nós vamos ter até dia 16, para estar recebendo as ideias de como, em alguma mudança que talvez não esteja de acordo, a Câmara está disposta a acatar as ideias boas, para melhorar o plano. Bom, o novo Código de Posturas vai substituir o atual, que está em vigor desde 1999, século XX, portanto, e que com o passar do tempo ficou desatualizado. O texto do novo Código, ainda em elaboração e sujeito a emendas, possui cerca de 65 páginas e pode ser acessado por qualquer cidadão através do Portal da Transparência da Câmara. E a equipe de assessoria técnica e jurídica da Câmara, também comentou sobre a urgência da atualização e modernização, não apenas do Código de Posturas Municipais, mas também de outras leis, como a Lei de Uso do Solo, Lei de Loteamentos e a Lei Orgânica do Município, que também estão na mira da Câmara de Vereadores. Bom, é o seguinte, esse Código que está chegando ao final da história dele, ele é de 1999, portanto, ele é do final do século passado. Vocês diriam, vocês como assessores técnicos aqui na elaboração desse novo Código, vocês diriam que esse novo Código vai trazer o Código de Posturas de Pioí para o século XXI? Bom, Luciano, primeiramente eu até gostaria de esclarecer o seguinte, achei muito boa a iniciativa do Legislativo de estar com essa parceria com o Executivo para reformular essa lei. Inclusive, não só essa, a intenção é reformular várias leis do município que estão todas desatualizadas, igual você falou do século passado. Então, nós temos uma missão muito grande de estar reformulando essas leis. Respondendo a sua pergunta, vai sim trazer para o novo século XXI, tá? Muito bom. Isso, essa é uma consideração importante, né? Porque a participação da população piuiense é de fundamental importância para essa atualização. Então, a ideia de fazer a audiência pública realmente foi trazer a população, ouvir as sugestões de vários setores para essa atualização. O presidente da Câmara, Fernando Detetive, está nessa luta pela modernização do Código de Posturas há aproximadamente dois anos, desde o seu mandato anterior. E, por isso, tem sido considerado como o articulador e uma espécie de mentor do novo Código que está sendo elaborado. Na quarta-feira passada, após a audiência pública, o Fernando conversou com o Piuí na TV. Vamos ver aí. Olha, Luciano, tem praticamente dois anos que eu estou à frente disso aqui, junto com a Associação Comercial. Dois anos. Por quê? Primeiro, porque realmente é uma demanda da sociedade. E outra coisa, mais do que ninguém, eu, como bacharel em Direito, eu tenho a obrigação de estar realmente promovendo a atualização das leis. E essa é uma obrigação do Legislativo. E eu, como bacharel, eu acho que eu tenho essa obrigação de puxar o carro e estar atualizando as leis. Fernando, você diria, foi a mesma pergunta que eu fiz ali para a assessoria jurídica da Câmara, assessoria técnica da Câmara nesse trabalho. Você diria que essa reformulação, que começa com o Código de Posturas, e eu sei que vai alcançar outras leis também, é uma tentativa dessa Câmara, sob o seu comando, de reformular o arcabouço jurídico do município de Pinhoí? Sim, nós temos essa obrigação e temos esse dever com a população. Nós estamos aí com leis que datam do século passado. E nós temos que procurar, embora o avanço é contínuo, as mudanças são contínuas, mas nós temos que atualizar, porque a mudança passa e nós estamos passando, e nós temos que atualizar para que as coisas não percam o seu sentido, não percam o foco. Fernando, quem mais colaborou e tem colaborado nesse trabalho de reformulação? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a assessoria jurídica, os funcionários da casa, na pessoa da Deuzelane, que realmente se esmera nesse trabalho, de todos os funcionários que hoje tiveram uma participação efetiva nessa audiência pública. Tivemos uma participação, e a bem da verdade, foi uma demanda que surgiu da Associação Comercial e Empresarial de Pioí, foi a partir da demanda deles que nós começamos a nos reunir lá na associação, e a partir das sugestões deles nós começamos a trabalhar, realmente a estudar planos, códigos de postura de outros municípios, de que forma que o município vem avançando, e a necessidade, como que nós poderíamos melhorar essa convivência democrática nesse espaço urbano. Então tivemos a participação da Associação Comercial, tivemos a participação da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pioí, tivemos a participação do SAI, tivemos participação da Secretaria de Saúde, através do Antônio Henrique, como parte da Vigilância Sanitária, o fiscal também de Pioí fez a leitura, deu alguma sugestão, o Departamento de Obras de Pioí, a própria assessoria jurídica da Prefeitura, o Corpo de Bombeiro, quando tomou conhecimento, pediu cópia, levou, e teve a sua participação também. Assim como hoje nós tivemos aqui a participação da Rosélia, representando a Superação, que é uma associação de portadores de necessidades especiais, que trouxe para nós algumas demandas quanto à acessibilidade, a presença do Eliezer também trazendo um parecer técnico, a própria Lúcia, que também veio cobrar algumas questões que fogem um pouco do que nós estamos propondo, mas também que é pertinente, ou seja, as solicitações por inscritos que vieram também, vieram trazer sugestões e nós vamos colocar como mudança, como adaptar através de emendas do que nós já propusemos. Então hoje a participação nessa audiência pública, de todos que aqui participaram, eles trouxeram realmente fatos novos, uma abordagem nova, que nós vamos apreciar e estar realmente colocando através de emendas nesse projeto de lei. Fernando, o novo Código de Postura, por enquanto, é um projeto de lei, que está sendo elaborado pela Câmara em parceria com a comunidade. E a partir de hoje, que teve essa reunião especial para começar essas discussões, quais são os próximos passos desse processo? Nós vamos ter três momentos importantes. Até dia 16 do 10, vamos receber as sugestões, estamos abertos para receber as sugestões para atualizar esse código. A partir disso, nós teremos uma grande reunião que vamos debater as emendas, propor as emendas, passarão pelas comissões, na sequência, no final do mês de outubro, nós teremos a deliberação plenária para aprovação do projeto. Na sequência, será encaminhada ao prefeito para sanção ou não. A sequência, será encaminhada ao prefeito 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 Amém. 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 Amém.